JMV TV retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do sindicalista Walter Horstmann. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Timbó. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand no site da JMV TV www.jmv.tv.br ou através do Youtube. Acesse e recomende a seus amigos. Sr. Walter, a gente sabe que como nós estávamos falando no bloco anterior, todo sindicalista não deixa de ser um líder político, um líder comunitário. Então o senhor nos contava de que o sindicato, ou o senhor particularmente como líder, acompanha a vida da comunidade. Como é que o senhor vê Timbó? O senhor acha que Timbó, a qualidade de vida está melhorando ao longo desses anos? E que tipo de obra, que tipo de ação governamental o senhor acha que teria que ser feita pelo poder público municipal, quem sabe até estadual, para que nós possamos ter uma cidade ainda melhor? Eu vejo assim, a gente tem uma qualidade de vida boa aqui em Timbó. Mas essa qualidade de vida, a gente pode se associar a um trabalho muito extenso que está existindo aqui em Timbó. Se for trabalhador, ele trabalha além da jornada, né? Então existe um excesso de trabalho. E claro que todo mundo quer progredir, quer dar uma boa assistência à sua família, só que vejo assim, esse excesso de trabalho que está existindo, ele pode gerar algumas consequências lá na frente. Eu tenho, assim, falado muito sobre essa questão e precisa se desenvolver uma tecnologia mais avançada que pode também aumentar a produtividade da empresa com uma jornada assim, sem considerar que é uma jornada extra. Porque além dessa jornada extra, a gente vê que é o casal que trabalha fora. Então existe pouca convivência com a família, com as crianças. Então esses filhos acabam tendo uma convivência não muito, assim, desejável com nível familiar, né? Ficava convivendo com pessoas desconhecidas que lá na frente pode surgir algum descontentamento, um ambiente desagradável dentro da família. Como é que está, assim, a questão do sindicato, do senhor particularmente, posso dizer assim, mas como líder sindical, em relação ao poder público municipal? O senhor tem conversado com o prefeito Laércio Schuster, está acompanhando a administração dele? Como é que o senhor avalia? Nós tivemos contato com todos os prefeitos sempre, todos eles, principalmente o Vandir, o Oscar, o Laércio, anteriores também, né? Então, vejo assim, a gente, seja lá quem está à frente ao governo municipal, nós que representamos uma entidade, a gente tem que ter aquele contato, aquela convivência, quem sabe, em certas situações, podemos até ajudar, uma sugestão, né? E em relação ao Estado, seu Walter, o governo do Estado criou um modelo de descentralização governamental, que resultou na implantação de secretarias de desenvolvimento regional. Timbal foi contemplado, essa região foi contemplada como uma secretaria. O senhor acredita que essa secretaria está atendendo a expectativa? Olha, nós temos até um representante junto, né, o Sincato, nessa secretaria, né? E eu não sei até que ponto isso pode ser útil para o município, talvez em custar alguns recursos a mais, só que também tem um custo, essa secretaria. A gente vê que o custo da manutenção dessa secretaria não é tão barato assim. Então, tem que ser colocado, acho que isso também, assim, em uma certa discussão, para ver se convém manter essa secretaria ou não. Não sei se o governo eleito vai manter, né? Mas eu acho que tem que ser feito um estudo, se a gente está trazendo o resultado que esperaram para o município. Mas o senhor, como líder, sente algum resultado ou o senhor acha que não mudou muita coisa com relação à secretaria? Algumas áreas, sim, surgiram algumas áreas, sim. Porque surge aquela distribuição, talvez, que necessita em cada região. Então, antes, talvez, existia a dificuldade de o governo do Estado, talvez, ter conhecimento do que estava acontecendo nos municípios. Sr. Walter, o senhor é presidente do Sindicato Metalúrgico e nós temos há oito anos, praticamente oito anos, vai concluir agora em dezembro, seu mandato, um metalúrgico, um ex-metalúrgico, na presidência e, além de metalúrgico, um sindicalista, que é o presidente Lula. Como é que o senhor avalia os oito anos do presidente Lula? Bom, como a gente tem conhecimento, quando o primeiro governo do presidente Lula, ele, claro que não criticando o governo anterior, só que parece que ainda, no final do ano 2002, tinha perdido um pouco o controle da situação do país, um pouco preocupante. E logo no início do governo Lula, podemos, ainda para quem se recorda, aparecia na televisão ele sentado um abacaxi, como se tivesse jogado um abacaxi na mão dele. Então, alguma coisa existiu que não estava certo. E, nesses oito anos, o Brasil teve uma mudança. Eu vejo, assim, hoje nós tínhamos épocas que as empresas produziam, vendiam e, de repente, caíam. E, hoje, existe uma situação mais equilibrada na área comercial. Então, diante dessa situação, acho que não poderia nem mudar, porque o país está caminhando, está no rumo certo. E eu acredito que o próximo governo vai dar uma continuação tranquila dessa mesma direção. O senhor acredita que o trabalhador, em geral, melhorou, senhor Walter, em termos de condições de trabalho, em termos salariais, em termos de convivência também junto às empresas? Assim, o que hoje está se percebendo, o trabalhador aqui, principalmente aqui na nossa região, ele está desempregado se ele quer, porque emprego tem. Talvez, alguns, não, porque falta aquela qualificação que já falamos anteriormente. Mas, se não, existe emprego. Claro que ainda tem que ser melhorado muito o poder aquisitivo do trabalhador, que ainda, acho que a distribuição de renda está muito ainda aquém daquilo que deveria existir. Como é que o senhor vê um programa como o Bolsa Família, por exemplo? Bom, a gente tem muitas críticas. A gente escuta aqui, muito, que diz, é, estou sustentando malandro, coisa assim. Mas, veja bem, esse pessoal, no meu ponto de vista, não sou culpado que estão vivendo uma situação dessa. E sempre já recebia benefícios, ele sempre recebia. E, o governo federal também construiu, isso nunca foi feito, construiu escola profissionalizante, onde esse jovem que está recebendo a Bolsa Família, ele precisa estudar, tem que comprovar a sua permanência na escola e, depois, já tem uma alternativa para aprender uma profissão. Então, acho que a gente tem que, talvez, reeducar esse povo dessa pobra que está sendo feito. Muito bem. Este é Walter Orsman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e do Material Elétrico de Timó. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo e já retornaremos. e já retornaremos. E aí,